SMTP, OAP3 e IMAP Aqui um sumário que a gente vai ver Então um histórico Da onde surgiu o e-mail, da onde veio esse negócio As funcionalidades, os protocolos, as aplicações Questões de segurança em relação ao e-mail E as referências biográficas Então um histórico de e-mail Nos anos 60 aí, em sistemas de timesharing Aqueles sistemas de timesharing Eu tinha uma única CPU Únicos recursos de disco E eu tinha vários usuários Nesse mesmo computador Então eu compartilhava os recursos Baseado em tempo Quer dizer, tu usa um pouquinho, eu também uso um pouco Para mim parece que eu estou usando a máquina só para o meu usuário Na verdade, está se fazendo trocas muito raras Abriu o envio de e-mail para usuários na mesma máquina Pô, isso é trivial, né? Pensem assim, como é que eu poderia elaborar um sistema de e-mail Para mandar e-mail para usuários na mesma máquina? Isso seria um arquivo, né? Edita um arquivo, copia para uma pasta qualquer lá O outro usuário quando entrar, o sistema lê Ah, tem um arquivo para ti Esse é um e-mail Esse princípio é o mesmo de e-mail Mesma ideia É um arquivo Eu transfiro esse arquivo De um diretório de uma máquina remota Nesse caso de rede E jogo para outra Quando é na mesma máquina É no próprio sistema de arquivos Copia de uma pasta para outra Então, se eu guardo esse conceito aí Porque é o mesmo Só que agora Se eu estou usando rede Vai envolver a comunicação em rede Aí, entre os protocolos Bom Então, a primeira mensagem de e-mail enviada em rede Na Arpanet foi em 71 Então, o e-mail existia antes disso Olha só O conceito de e-mail eletrônico Eletrônico de e-mail Já existia Só que ele não tinha abrangência Porque ele não fazia isso Entre máquinas remotas Certo? Então, esse cara aí Rei Tomlinson Foi o primeiro a enviar e-mail E a utilizar o símbolo de arroba Então, o que é o arroba, na verdade? Arroba, em inglês, é at At Certo? O que é o inglês? In, né? At school Então, o cara está na escola Está dizendo Tem a noção de localização Pô, se a gente usa arroba Senac RS Quer dizer que o cara está usando o e-mail Que a gente postal dele está No domínio Senac RS O que é o Senac RS, na verdade? Domínio É uma máquina Representa um IP O cara chega lá É um endereço E o que é o usuário, na verdade? O que é o usuário? Quando eu pego o e-mail E tem isso aqui, ó Uma compa, você vai ouvir Tem assim Aluno Test.com Isso aqui Representa Um IP E alguma forma Vai me resultar num IP Porque é o endereço Onde eu vou entregar No meio Quando eu chegar neste IP aqui Eu vou entregar para este cara O que é este cara? É um usuário criado aqui Ou uma caixa postal Ou um apelido Aí tem várias formas Mas entenda Eu vou transferir o meu e-mail Para aquele endereço ali E quando eu chegar lá Eu vou jogar para aquele cara O que eu vou jogar para aquele cara? Eu vou copiar para um diretório Que aquele cara tem acesso para ele Certo? Então eu estou falando sempre de arquivo Aqui Em 82 Certo? Então como é que era este e-mail Enviado? Era cópia É que nem FTP Certo? É a mesma coisa O cara copiar Transferir arquivo Entre as máquinas Então em 82 Os caras Criaram um protocolo Para envio de e-mail Que é o SMTP Então é uma evolução Os protocolos anteriores Provisavam a transferir mensagem De forma confiável e eficiente Confiável e eficiente Segura? Não Não tem segurança nenhuma aqui Esse cara foi criado Numa época Que todo mundo se conhecia Existiam Algumas milhares de máquinas Talvez ligadas à internet Então Não tinha necessidade De envio de e-mail E de restrições Mas o cara está mandando e-mail O cara é legítimo Então isso acabou causando o que? Na verdade A disseminação de e-mails Que o cara não quer São os e-mails que são chamados spam E-mails não solicitados E entre outras porcarias O protocolo pop Então de 88 Foi criado para facilitar Vamos receber e-mails Sem necessidade de conexão permanente Com a rede Isso aqui é muito importante Por que que eu tenho Um protocolo para envio Então esse cara aqui Hoje É utilizado para envio E eu tenho Outros dois protocolos Usados para Recebimento Esse cara aqui O SMTP O SMTP Necessita Que as máquinas Estejam Online Ou seja Quando eu envio o e-mail Aqui Para um outro servidor Esse outro servidor Tem que estar Ativo Eu como usuário Quando eu vou ler Meu e-mail Eu tenho que estar 24 horas conectado A minha máquina Que recebe o e-mail Então os caras mudaram Essa estrutura Primeiro foi o SMTP Mas os caras mandavam Um e-mail Entre marcas Estavam sempre ligados O SMTP Foi usado depois Para o seguinte Manda e-mail Fica na caixa postal Do usuário Quando ele quiser Ele baixa É isso que acontece hoje Ah mas usa o webmail Está acontecendo isso E o webmail Na verdade é uma interface Os protocolos Estão todos lá SMTP Pop3 IMAP Estão todos lá A gente vai usar clientes De e-mail aqui Vamos usar o webmail Vocês vão ver a diferença disso Mas guarda isso por enquanto Os caras criaram Uma estrutura Que não tem necessidade De o cara estar Sempre conectado Então imagina a situação O que a tabulinha é discada Ele tem que estar sempre ligado Para receber o e-mail dele Não faz assim Um servidor Que está sempre ligado Recebe o e-mail Este cara Quando ele quiser Conecta E baixa o e-mail E quando ele quiser Enviar o e-mail Sem problema Ele pode editar O e-mail dele todo Conecta E aí manda Hoje isso é uma coisa Não existe isso aí Está louco Mas olha só um tempo Eu não tinha Recursos de ADC Eu não tinha Webmail Como é que eu mandava o e-mail? Quando eu editava No editorzinho de texto Que é o cliente de e-mail O editor de texto Estou editando aqui o meu e-mail Fazia meus 10 e-mails aqui Me conectava na madrugada E disparava os 10 e-mails Era assim Tá? Bom O POP3 foi criado Para isso então Depois a gente vai conversar Sobre o POP3 aqui Mas a ideia é Receber os e-mails Sem estar conectado Então aqui tem o laboratório Da empresa BBN Isso aqui é Bolt, Berak e Eu não me lembro se é Newman Não me lembro agora Que é a empresa Na verdade Que ganhou o edital Para fazer a ARPANET Essa é uma empresa Privada Empresador de serviço Do governo americano Que criou a estrutura Da ARPANET Então os caras foram Nesse laboratório aqui Foi o local Do primeiro Da primeira mensagem De e-mail eletrônico Remoto Então guardem isso E-mail é uma coisa antiga Os caras transmitiram E-mail Entre máquinas Primeiro e-mail em rede então Protocolo IMAP Também Certo É um protocolo Para recebimento Ou seja Na verdade Esses caras aqui São para Gerenciamento De caixas postais Esses são os termos de energia Diferença básica Desses caras Básica O POP3 Não permite a criação De diretórios A ideia é Fazer o download Para a máquina local Fazer o download Para o host Para o cara O IMAP Qual é a ideia? É manter isso No servidor E sincronizar apenas Pô, isso é muito diferente Porque isso consome Recursos da máquina Do servidor Em contrapartida Tem a vantagem De os E-mail Ficarem no servidor POP3 Não A ideia do POP3 Não é essa Então é fazer o download De remover do servidor Aí envolve Uma série de protocolos Diferentes Formas de ação Diferentes Então a gente vai ver Eles aí Com o Airshark Costumam ver Os comandos São gerados Então o objetivo É manter os E-mails Do servidor Ao contrário do POP3 Que pressupõe o download Das mensagens Para o host Esse outro padrão Aqui Padrão MIME Então guarda assim O E-mail Ele é só texto Texto Você manda um arquivo Binário É texto Só que ele é um texto Codificado Esse MIME O que os caras fizeram Na verdade Eles querem um padrão Para poder mandar Arquivos Que não fossem texto Arquivos com acento O início de E-mail Não tinha acento Era só o código ASCII Tabela ASCII Não tinha acento Não tem nada Nossa Isso é padrão americano Não tem acento Nos Estados Unidos Em língua inglesa Não tem Então os caras Criaram uma forma De poder Transmitir por e-mail Anexos Binários Qualquer coisa Eu posso transmitir Qualquer coisa por e-mail Na verdade O que que limita Limita São o tamanho Dos e-mails Que eu posso enviar Ou que eu posso receber Onde eu vou falar Sobre os caras aqui Isso aqui também Existe em navegadores Existe um padrão Lá No navegador Que quando tu acessa Uma página A gente diz Isso aqui é um texto Isso aqui é um PDF Bom Veja nesse cabeçalho aqui Como é que aparece O anexo É uma imagem Tipo PNG Esse tipo E image PNG Isso é definido Padrão Mime Então quando o cara Envia lá na origem Codifica aquele texto ali Ele tem um cabeçalho Diz assim Esse texto codificado aí É uma imagem PNG Quando o cara Extrai ele E salva no disco Vai estar lá O arquivo PNG Binário Ah se o teu cliente de e-mail Permite tu visualizar a imagem Vai aparecer Essa aqui é a ideia Então antes de enviar e-mail Pega o arquivo Codifica ele em texto Mandar texto Sempre texto Então os primórdios lá de texto Continua valendo Só que aí eu tenho aqui Né? Esse cabeçalho aqui Que vai definir Que tipo De arquivo é esse Que está codificado ali A codificação aqui Normalmente é a base 64 Tem um utilitário Depois eu vou mostrar pra vocês aí Que pega qualquer arquivo E transforma ele Pra texto Ah Arquivo .zip Tudo bem Faz o base 64 nele Ele gera um arquivo Codificado em texto Que representa O arquivo original Só que isso aí Insere 20% a mais Do tamanho do arquivo original Então o arquivo no disco Tem 1 mega Tu codifica aí Pra base 64 Vai pra 1.2 mega Porque ele insere Na verdade Controles Pra poder restaurar O arquivo depois Na chegada Então é bastante comum O máximo Que tu consegue anexar É 10 mega Aí pega um arquivo De 10 mega E bota E cedeu Tá codificando Bom Isso tudo pra transmitir Né? Quando chega no outro lado Lá tira tudo isso aí E volta Então tem um cara Que codifica na origem E decodifica na chegada Os componentes do e-mail Tinha que codificar Tinha que codificar também O cliente de e-mail Não tinha esse recurso Codificava Ele mandava Tu mandava no corpo do e-mail Mandava no corpo do e-mail Isso aqui na verdade Você não viu que o e-mail O e-mail é uma coisa só Ah tem os anexos Tem nada a ver Pega o e-mail original É uma tripla De texto O que que diferencia um do outro? Porque tem marcações Marca Aqui é o início de um arquivo Aqui é o início do outro arquivo Mas é tudo um texto Certo? Os componentes de e-mail então Primeiro Cliente de e-mail Para o usuário final Que tem esses termos aqui User-agente Quer dizer Agente do usuário É a forma como o usuário Interage com o sistema O message transfer Agente Responsável Pela comunicação Com os voos remotos E a transmissão E recepção de e-mail Cliente servidor E ter e-mail exchanger Ou designado Para gerenciar os e-mails E um domínio Bom Como é isso aqui funciona? Claro O cliente de e-mail é tranquilo O que que faz o transfer Agente Comunicação com os voos remotos E a transmissão E recepção de e-mail O e-mail funciona Basicamente assim Imagina que eu tenho Agentes aí Vamos imaginar aqui Tem um Outlook Mais comum Tem um Outlook Você não tem que configurar Um servidor De SMTP Não é isso? Ah, se é SMTP seguro Não é? Não interessa agora Você vai configurar Esse cara aqui Um servidor Para envio de e-mail E esse cara aqui Vou botar aqui Servidor SMTP Você vai configurar O IP dele aqui Tranquilo Você vai editar o e-mail De vocês Enviar O que que é o enviado? Vocês mandam para esse cara aqui? Vocês não mandam para o destino Esse cara aqui que recebe Esse cara aí É o MTA Esse cara aqui é o MTA O que que faz esse cara? Vamos botar aqui aí Uma rede qualquer Internet Do outro lado Eu tenho um cara Que recebe esse e-mail Esse cara aqui é o MX Que também utiliza SMTP Só que ele tem uma funcionalidade diferente Ele é o cara que Vai receber o e-mail Aqui Então esse e-mail não vai ser enviado lá Para o Outlook Do cara que está aqui desse lado Não Vai ser enviado para cá O e-mail está aqui O que que é na prática isso aqui pessoal? Conecta Conexão TCP Transfere de um arquivo É isso que vai acontecer Conecta Transfere de um arquivo E daqui para cá Mesma coisa Conecta aqui Transfere o arquivo daqui Nessa máquina Para uma fila aqui O que que é essa fila? Um diretório Então o arquivo aqui Como é que eu encontro esses caras aqui? Aí tem tudo a ver com DNS Exemplo Esse cara aqui Vai mandar um e-mail Para Zé Arroba Teste Ponto com Não é esse? Não é esse o endereço que vocês vão usar? Beleza Esse e-mail chega até aqui Veja que esse cara Em cima dele não fica nada Ele pega aquilo ali Vai para o servidor de CNP Quando chega aqui Essa parte aqui pessoal Faz com que este servidor Tenha que descobrir Para quem ele tem que entregar Esse domínio na verdade Ele vai ser feito um Lookup Então lá no DNS Como é que eu descubro o endereço IP De um cara? Eu passo Uma resolução de nomes Ou seja, uma verificação Vocês veem isso aqui funcionando pessoal Faço o seguinte agora aí Acessem no prompt Acessem no prompt aí E digitem NS no campo Então se for no prompt Vocês vão usar a ferramenta NS no campo Quem tem livro com isso aí Mesma coisa NS no campo Vai aparecer aqui para vocês Um cursor diferente aí Tá? Vocês vão digitar o seguinte Set type Igual MX O que nós estamos dizendo aqui? No DNS tem várias formas de registro Tu pode registrar uma máquina Pode registrar um servidor de páginas E pode registrar um MX Um servidor de DNS também Bom Feito isso aqui Vocês vão digitar agora o seguinte Podem botar Google .com Só o domingo O que apareceu aí? É o seguinte Minha blusa vai aparecer Com essa sequência do DNS aí Digita isso aqui É Set no search Porque senão ele bota um sufixo aí nesse endereço Digitem isso aí Set no search Esse aqui não precisa Só uma vez Bota o domínio aqui Google.com Bota em terra.com.br O que que ele está respondendo aí? Segura de meio desse domingo Olha lá B Mesmo Parece mail exchanger Certo? Todo mundo viu isso aí Teto a 1 e pê Correto? O que que faz esse servidor aqui? Quando ele recebe teste.com Aese Arroba teste.com O que que ele descobre? Quem é um servidor de e-mail que responde pra esse domínio? Certo? Vai sair desse cara aqui Obviamente se existe o domínio Se tiver registrado no DNS A partir disso A partir disso Esse servidor aqui Vai entrar em contato com esse outro E transferir esse arquivo pra cá O que que pode acontecer nesse momento? Claro O Zé não existe aqui Vai retornar uma mensagem pra esse cara O que que vai acontecer? Como é que ela recebe essa mensagem De erro, por exemplo Ele vai ter que vir aqui E usar ou o POP3 Ou o e-mail Pra baixar isso Tá? Se chegou o e-mail pra esse cara aqui O Zé Esse aqui tá aqui O Zé arroba teste Tá aqui Como é que ele lê o e-mail? Ele vai ter que entrar em contato aqui Com esse servidor Que vai ter Vai ter que ser um servidor de POP3 também Ele vai ter que ter esse serviço implementado aqui Esse protocolo que ele tá rodando aqui Aqui é a mesma coisa E é bastante comum O que a gente vai fazer? A gente vai tocar como servidor de SMTP Ele também dá e-mail com POP3 Não tem problema Aí ele vai baixar o e-mail pra cá Tá feito O sistema de e-mail Então veja que o DNS aqui É o papel fundamental Sem ele Como é que eu encontro o destino? Não tem Não vai funcionar Então pra nós fazer a nossa prática aqui Nós vamos ter que montar Essa estrutura aqui de DNS E aí depois sim Vamos acrescentar esses caras Entender essa lógica aqui pessoal Então primeira coisa Cliente pro cliente Não insiste Se esse cara aqui mandar um e-mail Por exemplo Pra outro usuário desse mesmo domínio Ele vai ser O mesmo processo Ele vai vir até aqui E vai ser confrontado com o destino Então imagina que o domínio aqui Deste lado Aqui é test.com Aqui é test.com Aqui é Aula.com Se esse cara mandar um e-mail pra Zé Arroba Aula.com O que vai acontecer? Vai chegar aqui da mesma forma Vai ser feita a verificação Esse domínio aqui Esse domínio sou eu Ele vai vir pra cá? Não Ele vai transferir esse arquivo Que foi enviado por esse cara aqui Que tá no diretório Pro diretório da caixa de entrada desse outro Se tu olhar o arquivo É texto É uma transferência de arquivo na própria máquina Isso é extremamente rápido E imediato Agora na rede O que pode acontecer? Pode ser que esse e-mail não chegue aqui Se não chegar aqui por algum motivo Esse cara vai dizer um motivo E esse aqui recebe A resposta Tipo A caixa de entrada do cara está cheia Bom E eu tenho aqui Tentou entregar Esse cara vai dar um erro Opa Não deu pra entregar Retorna a mensagem pra cá Esse cara recebe Mandei pro Zé Chegou aqui Por que ele vai chegar até aqui? Porque o domínio Vai chegar até aqui Só que o Zé não existe aqui Esse cara vai responder Não tem o Zé aqui Vai pra lá Entendido? Então esses são os componentes principais Do e-mail MX É o servidor Responsável Por receber e-mail De um domínio O MTA É o cara responsável Por enviar e-mail Para outros servidores E o cliente É o cara que interage Com o usuário Tranquilo até aí? Vamos lá Então exemplos de clientes Certo? O leitor de correio Eudora Outlook Byron Mozilla Thunderbird Nós vamos dar uma olhada aqui Depois na prática No Outlook No Thunderbird Qualquer outro que vocês quiserem A lógica é a mesma O que vai variar? A interface com o usuário Tem uma frescolinha a mais Mas de resto O sistema é bem simples Então aqui o exemplo do Outlook Express Pergunta Por que o Outlook Express É o mais utilizado? O Outlook Na verdade O Express Porque está ali Está ali Está disponível É fácil para todo mundo É o melhor? Não é o melhor Mas azar Vai ter que te virar Aí corrompe caixa de entrada Tem um monte de limitações E os caras acham felizes Felizes da vida Com esse troço Eu achei assim O cara não pode pela comodidade Nunca Porque comodidade Vai pegar essas coisas Por um pé Logo em seguida Ah, tem fácil Tem fácil até tu ter 200 usuários Te enchendo o saco Quando eu tinha 10 Era barbado Então assim Tem que pensar em uma solução Tipo Webmail O Webmail É tranquilo De administrar Primeiro Os emails ficam no servidor Só esse fato aí Certo? É menos os cabelos dando para vocês Só esse fato Ah, mas eu estou acostumado Com o Outlook Aí é um problema Aí tem que definir uma política Aí transcede a questão técnica Tem que ter uma política Aqui na empresa Só tem o Webmail Por quê? Porque eu precisava perder o Webmail Um milhão de vezes Então para evitar isso Eu vou ficar fazendo o P.K. Estudo com a caixa postal De todo mundo Então assim É questão de política Outra coisa Tecnicamente É fácil Tecnicamente É fácil de resolver Não tem mais o Outlook Que o Webmail Tá? Nós vamos fazer hoje aqui Vou fazer um hoje Vou começar hoje Vou terminar a aula que vem Ou na próxima Vocês vão fazer isso aqui Tranquilo mesmo É realmente fácil O problema é convencer as pessoas Aqui um exemplo do P.I.M.E. Que é esse cara aqui Na verdade É interminal mesmo Ele é interminal Então você sai ali um Linux Então ali é um cliente de email Qual é o mistério? Mesma coisa Compõe email Manda pro destino do cara Recebe email Normal Pô MTA Que é esse cara aqui Esse é a chave Esse cara é o principal Então o que que tem aí De implementações Desse componente Então o que que faz na verdade Caixa postal Contém mensagens Que chegaram Ainda não lisa pro usuário Então esse cara Fica numa fila Fila de mensagens Contém as mensagens de correio A serem enviadas Então a minha caixa de envio Isso estou pensando A fila na verdade A fila de envio Do servidor De SMTP Causa atraso em email Imagina isso Eu tenho mil usuários aqui Mandando email Eu tenho limite De meu link De mandar aqui Eu tenho limite De processamento Pessoal Precisa atenção aqui Eu tenho limite De emails Que eu posso mandar Por segundo Então se eu tiver Mil na fila O email Não vai ser instantâneo Ah, mas eu mando O Gmail e sai De uma bala O Gmail tem Sei lá Um link de 100 gigabits Por segundo Não dá pra comparar Por exemplo Se esse cara aqui Tiver infectado E não está Continua Ele está infectado A máquina dele Mandando email Pra fora Só que esses caras Que mandam email Pra fora Eles não usam Esse recurso aqui Eles não vão usar O setor de SMTP Eles vão sair por fora Eles mesmos São servidores de SMTP Então olha Que ponto chega Os caras infectam Uma máquina Remotamente Com um servidor de SMTP Implementado Pra tu ver como é simples O protocolo O cara manda email Que vem de 100k Tem um servidor de SMTP Que fica mandando Spam Então tu não vai nem enxergar O cara aqui Tu vai enxergar No teu link de internet Sem consumido Mas não vai passar por aqui Vai acontecer Se o cara aqui Por exemplo For infectado Pegar isso Eu te contar Os Outlook E você vai mandar email No modo louco Aí sim Vai passar por ali Porque o Outlook Está configurado Para passar por ali Então tudo é base Na configuração Bom Então na verdade A comunicação se dá Servidor-Servidor Então De um momento O servidor vai ser cliente Porque ele está mandando Para o outro Em outro momento Ele vai receber E aí então Vai ter essa Essa mudança Independendo Que tipos de Servidores são Mais comuns Nós vamos trabalhar Com o Post Fix aqui Mas o mais usado mesmo É o 100k O Microsoft Exchange É bastante utilizado Por que? Porque ele é integrado Com Outlook Faz um monte De outras coisas Ah, mas é aquela história Os caras acabam usando Exchange Por quê? Porque todos os caras Estão acostumados Ao Outlook Então qual é o próximo passo? Coloca um Exchange Mas tem várias alternativas hoje Tem Zimbra Tem um monte de alternativas Podem ser usadas como Não só servidores de email Mas servidores de agenda Corporativa Tem um monte de coisa misturada Então vamos tratar aqui De email purinho Não das implementações Que tem coisas a mais O MX Então Vocês viram agora Está aqui o comando Certo? Que deve ser feito Na verdade O que ele mostra? Ele mostra como Este cara descobre Para que tem que entregar o email Esse MX Ele tem que ser cadastrado Lá na zona Do DNS Estão sabendo Que é zona do DNS? Então tá Aquele arquivo de zona Vai ter uma entrada especial Que é Identificação De qual máquina Responde pelo serviço de email Naquele domínio Então exemplo Vou criar um domínio Chamado Aula Na 210 .com.br Quando eu faço isso Eu vou identificar As máquinas aqui Vou chamar a máquina 1 O IP é 10.0.0.1 Máquina 2 Tá E o MX É a 10.0.0.10 Qual é o efeito? Quando alguém mandar email Para arroba Aula na 210.com .br Sabe o que eu falei aqui? Controle do BR Ele vai fazer Uma verificação do DNS Ah esse aqui O IP ele tem que entregar Então tá E vai direcionar O email Para aquela máquina Então aquela máquina Está desligada Tá bom Aí começa o problema Vamos pensar no mundo ideal Está ligada Ela vai receber o email Vai jogar na caixa postal do usuário Se existir Feito Se não estiver ligada O servidor Esse aqui Que está tentando mandar Vai ficar tentando fazer isso Por um tempo Que nós vamos configurar Às vezes com 5 dias Às vezes com 3 dias Ele fica tentando Até entregar Quando ele não consegue Ele retorna para o usuário original Cara Não foi possível entregar também Isso vai acontecer Então É tipo um time out Vai ficar tentando O cara está desligado O fato de estar desligado Ou não Também É subjetivo Porque Pode ter um link de internet Do cara Está desligado Não precisa ser exatamente O serviço Então pode ser problemas Só que esse email Na verdade Ele fica tentando Enviar E não é assim Não deu Cai fora Ele fica enfileirado Ele fica enfileirado E aí tem processos Que são disparados Periodicamente Para poder limpar Essa fila Ou manualmente Ou automaticamente Pode dar um comando Ele limpa a fila Ele vai ficar tentando Não dar Que ele é meio parado Pega a puta Recebe um email Que era de 10 dias atrás Ali na fila Então esse gerenciamento De filas aí É o que faz Esse cara Fila de entrada Fila de saída Fila de spam Fila de quarentena Fila dos emails Que bateu na trave E ficam todos ali Para Periodicamente Tem que limpar Isso Da pouco Tem um caminhão De email Isso também Chama a atenção De quem está administrando Porque Vem cá Na minha caixa postal Dos emails retornados Estão absurdos Vou ter que ver De qual que está acontecendo Ok Fazer um problema De recurso de máquina Pode ser uma série de coisas Olha o Nery Perguntado Bom Então esse cara aqui Totalmente baseado em DNS Sem isso Não funciona o email Bom Funcionalidade do SMTP Então como é que ele funciona Na prática Usa TCP Usa as portas 25 Como padrão Ou 465 No modo seguro O que é o modo seguro? Por exemplo O protocolo é o mesmo O que vai ser inserido? Uma camada de criptografia Então Em vez de passar Os arquivos Aí todos O conteúdo do email Ele é aberto O conteúdo do email é aberto Se eu mandar um email Daqui pra cá E eu tiver a possibilidade De capturar esse trato Vou enxergar tudo Tudo mesmo É texto Ah mas o arquivo Foi anexado Ele é codificado Eu decodifico ele E enxergo Se eu usar Um protocolo seguro Isso aqui vai haver Na verdade Uma camada aqui De segurança Que vai evitar Que alguém Interceptando Aquela mensagem ali Vai interceptar Tudo bem Mas ela não enxerga o conteúdo Então garanta aí Na verdade A confiabilidade A confidencialidade Na verdade O cara não vai conseguir enxergar Tem três fases então Handshake Transferência de mensagem E fechamento Então a gente vai ver isso aí Depois a gente vai fazer A mão esses comandos aí A gente vai conectar lá No Google por exemplo E vamos fazer o papel Do cliente de email O papel do cliente Fala A 5.7 A 5.7 E também usar Para SMTP No Outlook É A verdade As que são padronizadas Porque assim Não é padrão de pota Na verdade A porta que tem que existir Realmente É a 25 Sabe por quê? É pelo seguinte No DNS Eu não digo a porta Que está a MX Eu só digo IP Se eu mudar a porta aqui Esse cara está escutando A porta 25 Servidor Escuta a porta 25 A porta que eu mando O meu email interno Ele pode ser a porta 5.8.7 Tudo bem Agora imagina Eu conheço o cara lá na China Aí eu sei que Vou mandar para rouba China.cn Aí eu olho lá O IP do cara é esse E onde é que diz Onde é que a porta Que está O DNS Não tem Isso aí O DNS não tem Isso aí Não é assim Não tem 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 primeiro O DNS Mais atuais Que tem orientações De como definir a porta Só que por padrão Não tem Então Esse aqui é um dos poucos serviços Que obrigatoriamente Tem que ser a porta 25 Tem que ser a porta 25 Porque esse cara quer mandar E-mail para cá Agora Essa porta aqui É tranquilo Eu vou dizer para o meu usuário Usar a porta 999 Para tu mandar e-mail Para o meu servidor Agora quando ele manda para fora Tem que ser a porta 25 Ok? Então tu disse que 5.8.7 Você vê a porta Do outro Do serviço Do serviço Do SMTP Entre O agente O agente Que envia e-mail E o que recebe Para poder mandar para fora E entre os dois servidores LTA Ele vai sempre utilizar 25 125 Sim, tem que ser a possibilidade De Porque tem que ser mudada A porta 25 Pela segurança Sim E Entre os servidores Não teria como ter ataque Então E causar o mesmo problema Que antigamente Na porta 25 Não, mas é o que acontece hoje Só que a agente vai fazer Tem que ter controle Jump Spam Por exemplo Eu não posso deixar Um cara mandar e-mail Exemplo Eu não posso deixar um cara Mandar e-mail aqui Que não seja dentro da minha rede Qual é o sentido? O cara vai se conectar No meu servidor remoto E vai mandar e-mail Isso aqui se chama Um Open Relay O que é Open Relay? É um repassador aberto Então Eu me conecto Nesse servidor aqui Imagina Eu não estou dentro da rede Eu sou um cara lá da China Eu conecto aqui E começo a mandar e-mail Daqui para frente Eu faço configurações aqui Que evitam que aconteça isso Tipo Como é que eu sei Que um e-mail é legítimo Quando é spam? Por essa conexão aqui Eu não sei Mas o que eu posso estimar? Pô Tem um IP lá Me mandando 50 e-mails por segundo O que é esse cara aí? Não é legítimo isso Não é? Não é? O cara está infectado Com alguma coisa Está mandando um e-mail Um absurdo É até fora do padrão Outra coisa Não é esse o caso Chegou um e-mail Tem um destino certo Quer dizer Existe um usuário aqui Com o nome que o cara está procurando Só que o conteúdo do e-mail Aí é outra história Aí eu tenho que ter alguma ferramenta Que baseada num padrão Que eu defina Tipo O assunto do cara Pô Está vindo Spam Sei lá Viagra Mais comum Viagra? Um assunto O que eu posso fazer? Ou eu bloqueio Ou eu faço um score Então eu defino De zero a dez Se for dez É spam certo Se for zero Não é spam E se for sete Eu posso definir um grau Não Até cinco Eu deixo passar Seis Já era Então são várias coisas E eles vão sendo contabilizados Ok? Ah esse cara já mandou um e-mail Várias vezes pra cá Então ele está mandando esse Então aumenta um pouco Certo? Dá mais uma folga pra ele E assim vai indo Então são ferramentas A parte do protocolo São a parte O protocolo não tem isso O que tem são as implementações Do servidor Blacklist que tu mandou um e-mail Pra alguém E alguém te contou Não Blacklist é outra história Certo? Blacklist que o que acontece Tem caras que tem Servidores de e-mail Abertos Quando eles recebem um e-mail de spam Porque eles começam a disparar Por que o outro é lado Pra eles receberem o e-mail ali Que não é Eles não tem sentido Receber aquele e-mail Eles pegam aquele cara A origem ali dele Esse cara aqui Está infectado Bota ele numa lista Aí O que que eu faço? O que acontece com os outros servidores? Tu pode usar aqui Uma lista Pra tu confrontar a origem Sempre Chegou o e-mail desse cara aqui Aula.com Chegou aqui Pô, aula.com Está numa lista negra O que é a lista negra? Esse cara já mandou spam Está mandando spam Mandou spam Na semana passada Então não aceita É isso? É bem simples Isso é feito também Basado em DNS O cara recebe IP do cara E verifica Contra uma base de dados Se dá verdadeiro Se dá verdadeiro Não recebe o e-mail do cara Terra funciona assim Ball, wall Fica se pensar O Gmail já é muito mais flexível Para isso O Gmail aceita qualquer porcaria Só que o que eles fazem Na verdade Eles colocam em uma fila de spam Automaticamente Baseado em algum recurso Ou nosso Quando o cara vai dizer Esse e-mail é spam Não quer mais receber O próximo e-mail que chegar Baseado no que tu marcou Ele vai jogar ele automaticamente Para spam Então veja assim Eu posso fazer isso Pela origem Pelo conteúdo do e-mail Baseado no histórico do cara Tem várias formas Bem complexas Com agrupamento de palavras-chave Pô, tem spam Viagra Price Preço Peço ouro Ah, tem tudo isso aqui montado Então isso aqui é spam Tem falso positivo também Então assim Isso aqui é uma coisa Que trabalha Na verdade Não em protocolo Trabalha na implementação Desse cara aqui E com ferramentas Agregadas Desse cara Então o e-mail chega Entende? O e-mail chega Ou ele é descartado Quando ele está sendo recebido Ou ele é recebido Analisado Descartado Tem várias formas De trabalhar aí O interessante É não deixar chegar O usuário Se deixar para o usuário Definir o que é Expo O que não é Vai ser complicado Só que ao mesmo tempo O cara vai te reclamar Do seguinte Se tu começar a apertar Muito essa filtragem O cara diz Pô, não recebo o e-mail Do fulano Vai ficar te enchendo Desstupro Então tu tem que Dar uma flexibilizada Nisso aí Não deixar passar tanta coisa Mas alguma coisa vai passar Certo? Outro recurso Tu marcar o e-mail Dizer que aquele e-mail é spam Marca o cabeçalho dele Spam Aí o cara olha ali Spam Bom, esse é spam Eu não vou abrir Aí a boca vai te ligar também Por que você e-mail Na minha avó Tu já deu marcado como spam Eu tava tomando spam Pode ser Bom Então veja que a interação É comando Texto Comando e resposta São status São códigos Então Vocês vão simular depois aqui O envio de um e-mail Como se nós estivéssemos fazendo O papel do cliente de e-mail Para vocês entenderem Como é a interação Certo? É um protocolo bem simples mesmo É simple Simple Transfer Simple Mail Transfer Contra Então É pra ser simples mesmo Pô Tanto é que você acertar o negócio É extremamente simples Tá sendo sendo usado Mas tem 82 basicamente Existe o Extended Extended SMTP Que tem algumas funcionalidades a mais Que permitiu Por exemplo Usar criptografia E outras coisas Mas o basicão Tá aí Então funcionalidades É o que eu expliquei para vocês aqui Tá no slide Então a ideia é essa aí O agente Vai para o servidor Que é do domínio dele Os servidores se comunicam entre si Um descobre o outro A partir Do DNS Entrega e-mail para o outro cara E lá no agente Que o usuário tem No destino Ele vai usar um protocolo De Recuperação De e-mails de caixas postais Por exemplo POP3 o e-mail E vai puxar o e-mail A hora que ele quiser Isso não é síncrono É síncrono A hora que o cara der na T Ele vai lá e baixar o e-mail O que acontece em web e-mail? Tá constantemente O serviço sendo feito Uma renovação Então ele vai na casa Que mostrando o cara E fica lendo ali O cara manda e-mail Daqui a pouco Chegou e-mail Então o HTML Tem uma vantagem pessoal As mensagens Ficam no bom servidor Outra A interface é simples Configuração é básica Pegou a vovó Nunca viu Nada de internet na vida Não sabe que tem e-mail Ela entra ali Se loga Porque tem o usuário de senha Obviamente Mas a senha Teste um dois três É básico Entra ali Ela vai ver um link Clica no link Aparece ali Aquilo é HTML É só uma representação Mas por trás Tem o SMTP Rolando POP3 A IMEC normalmente Esse cara que está fazendo a leitura Então traz o e-mail e texto E formata ele bonitinho Aparece ali Enviar Receber É programação Mas o protocolo é o mesmo Então aqui a questão Do endereço A parte Do arroba para a esquerda Identifica a caixa postal do usuário No destino E o do arroba para a direita No nome do domingo Aqui tem as mensagens Do protocolo do SMTP Então veja que são bem simples Relow O que faz o Relow? Este cara aqui Este cara aqui Ou este cara aqui Quando ele está conectando o servidor Ele vai se apresentar Olha Eu sou o IP tal O servidor vai responder Ok Ou já pode escartar o cara ali Mas tem o IP aí Eu não tenho que mandar meia Pode estar com o cara ali já Veja como configura Outro Mail from O mail está vindo de quem? Neste caso aqui Está vindo do Zeaula.com Essa é a origem O que mais? Receptor Quem vai receber este e-mail? É o Zeaula.com É isso mesmo É o texto O data ali São os dados Como é que é feito este data? Ele é texto Descobre para vocês Ele é texto Se eu quiser mandar um anexo Tu vai ter que criar Uma forma de codificar teu arquivo Em texto E botar linha, linha, linha Terminou? Kit Deu uma bola Veja que tem umas mensagens aqui Tipo Verify Essa é uma mensagem Que ela é normalmente bloqueada No servidor de e-mail O que ela faz? O cara pode já conectar O servidor remoto E verificar se aquele usuário Existe lá É para isso que serve isso Estou gravando lá Verify Tem esse cara que tem Pô, esse cara é válido Então toma um e-mail E um spam O cara bloqueia isso aí Mas ele existe Certo? Eu pensava dessa forma Então aqui tem um exemplo De uma comunicação Entre o servidor E o cliente Então O que eles vão fazer agora? Vocês vão se conectar Deixa eu ver onde pode ser Como é que eles vão usar, pessoal? Esses comandos aí Nós vamos fazer um telnet Tá? E vamos usar um IP aqui Este IP aqui Tem que ser De uma MX De algum domingo Como é que se descobre A MX de algum domingo? Acabei de botar no quadro aqui Você tem que entrar lá No S no camping E dar um set type MX E aqui nós vamos botar Porta 25 Então o que eles vão fazer Com o telnet Nós vamos se conectar Na porta 25 Deste servidor de e-mail